Oi, ué, 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 ya, ué, 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 ué. Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou. Então trava pra rabeta, vai sentar no cupopô. Hilaryaryê, ô, ô, ô. Hilaryaryê, ô, ô. Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô Empina a bunda, joga, sai em cima dos malaca, vai Empina a bunda, joga, sai em cima dos malaca, vai Empina a bunda, joga, sai em cima dos malaca, vai Aなたのハートに, nico nico nico,笑顔を届ける矢沢 nico nico Ui, 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 u Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava a carrabeta, vai sentando com o popô E lari lariê, oh 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 E lari lariê, oh 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 Vai travando com a carrabeta, vai sentando com o popô Vai travando com o popô Vai travando com a carrabeta, vai sentando com o popô E na bunda, joga, sai em cima do malaca, vai E na bunda, joga, sai em cima do malaca, vai E na bunda, joga, sai em cima do malaca, vai E na bunda, joga, sai em cima do malaca, vai Aなたの heartに, nico-nico-nico,笑顔を届ける Yadawa nico-nico Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E na bunda, joga, sai em cima do malaca, sai em cima do malaca, vai custa no pica